Aqui no plano terreno, a gente necessita de algumas coisas para sobreviver. Por exemplo, a gente precisa dormir. Sim. E eu queria entender, e eu ainda perguntei isso para o professor, espírito, eguia, echu, tal. Existe um sono no plano astral? Não dormem, porque o sono aqui no plano físico é necessidade fisiológica, Felipe, do desgaste do corpo. Desde o ponto que você saiu do corpo e está num corpo sutil, que é pura energia, dotado de alta plasticidade, você não tem o desgaste que o corpo humano tem, as ondas cerebrais do cérebro, para poder criar a necessidade de você ter que descansar. Porém, existe o descanso psíquico, que é outra história. Uma pessoa desencarna, na maioria das vezes ela apaga, Felipe, e acorda já do outro lado. O trâmite ela não percebe. Quando ela vê, já está do outro lado. Então, essa passa a transição. Isso. Essa transição, quando você fala aquele sono reparador, que a pessoa passa para o lado de lá, já não é o descanso fisiológico, porque ela não tem mais o corpo. É o descanso psíquico. Depois de uma vida inteira dentro da matéria, Felipe, com tanta coisa para a gente ralar, a mente precisa de um pause para poder regenerar, que aí não é necessidade fisiológica, mas uma necessidade psíquica. Então, a gente continua tendo um psiquê. Psiquê é o corpo astral, né? É a parte psíquica. Entendo. Vamos lá. Dentro desse psiquê, a gente tem várias doenças, até uma pergunta aqui em especial, que daqui a pouco eu vou entrar nela já em seguida para a gente conseguir falar sobre isso. Mas dentro do... Aqui, da vida terrena, a gente tem vários problemas que remetem ao lado psiquiátrico da situação, ao psiquê, ao lado psicológico. Dentro do plano astral também, então, pode acontecer de você ter, vamos supor, uma ansiedade, alguma coisa do tipo? Porque mesmo quando o problema é cá embaixo, é o problema do espírito em relação ao corpo e a psiquê dele. Eu vi casos, Felipe, em que a pessoa tinha problemas mentais aqui e fora do corpo ela estava lúcida. E vi o contrário. Pessoa que você achava que era normal, ela estava surtada do lado de lá. São coisas bem relativas. Então, a necessidade da mente descansar não é igual à necessidade do corpo. Mas, muitas vezes, o descanso da mente. Seres que são luz não precisam dormir. Mas você vai encontrar nos planos mais próximos aqui à Terra espíritos que ainda dormem. Porque alguns ainda estão lidando com a ideia da passagem. Tem alguns que nem aceitam. Então, eles vão funcionar ali igual o corpo humano. Eles comem, eles bebem. Lembrando que tudo é energia em graus variados. E ali onde eles estão, num plano duplicado do lado de lá, tem porta, tem janela. E tem eles achando que ainda estão na matéria. Então, eles têm necessidades que a mente cria, igualzinha aqui. Como fome, como sono. E é praticamente como se você estivesse do lado de lá, mas com a ideia do lado daqui, projetada lá. Quando você passa para um ambiente um pouquinho melhor, desaparece essa necessidade de comer, dormir. Isso não existe. Mas, em planos mais próximos, isso existe.